Distribuiu o quadrado Olha o Isaac, caneta, pintou, mandou por cima Que canetaça do Isaac pra cima do Leandro Silva, hein? Que é isso? Show do Isaac Olha o passe pro Felipe Marques, entrou na área, caiu Ele vai dar, ele deu Pênalti pro Sampaio Correia Pênalti em cima do Felipe Marques O árbitro fez o ok pro Bandeira, porque quem marcou o pênalti foi o Bandeira Lá vem Marlon, vai lentamente pra bola, vem de pé direito GOOOOOOOL O Sampaio Correia Girou Gabriel Lima, limpou, bateu, GOOOOOOOL Gol do Remo Você de novo Gabriel Lima Veio do banco pra ser o herói de novo